Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, durante esse período de término do mês e já completando a metade do ano, nós estamos agora em mensagens não sequenciais, mas cada dia uma mensagem que é base da Igreja Gloriosa. Então ontem nós falamos da métrica de Deus na visão de Ezequiel, cada nível de unção. E agora nós vamos ministrar a visão que Deus deu a Neemias, que nós somos como a morada do Senhor Deus. E há uma analogia também da Igreja com os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém que existiam. E elas têm um significado hoje para cada um de nós individual, que também é uma parte da visão gloriosa. Então o tema, ele é extenso, se ele for pregado em detalhes, mas nós vamos dar a mensagem central de Neemias, no capítulo 1º, onde vamos ler e depois vamos falar aí das portas no Neemias, capítulo 3. Mas vamos ler a base. Neemias, capítulo 1º, aonde vai ser feita a leitura. Então Neemias foi um dos primeiros a reconstruir as portas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, restaurando a cidade santa. Então para nós também é isso, sermos restaurados. Temos cada fundamento que Deus quer em nós para o plano dele cumprir. Então vamos ler. Neemias, capítulo 1º. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém e a cidade santa, ora a Deus para a restauração dela. Aqui é o título de Neemias, capítulo 1º. As palavras de Neemias, filho de Racalias. Isso cedeu no mês de Qesleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca da cidade santa, Jerusalém. E eles me disseram, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezados. E o muro Jerusalém, destruído, ofendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por vários dias a Deus, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só até aí, que é a base profética da mensagem. Então, podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, a maioria dos cristãos sabem que Israel teve um período de cativeiro em outro país. Como também tiveram 400 anos como escravos no Egito. Mas houve um período que eles foram escravizados ou tornaram cativos na Babilônia. Com Nabucodonosor, depois veio o rei Dario, o rei Assírio, o rei Astaxés, que foi um grande conquistador, que tem até aí filmes que falam dele, aquele filme 300, que é a invasão da Grécia. Ali era o rei Astaxés conquistando as nações. Mas dentro do império de Astaxés, tinha servos de Deus. E um deles era Nemias, que trabalhava lá como copeira, administrador do rei. E então chegou algumas pessoas até Nemias, vindo lá do restante de Jerusalém, que lá ficou tudo destruído. As portas queimadas e pobreza e muita miséria no local santo. Então eles informam isso para Nemias, ele pergunta. Então Nemias ele vai orar, ele chora vários dias. faz jejum, clama a Deus e fala, ó Deus, não pode a tua cidade santa estar tão assolada, destruída. Então ele ora, clama a Deus para ele ir lá falar com o rei, Astaxés. E ele consegue falar, e o rei pergunta o que ele queria, e ele fala, eu quero cartas para restaurar a minha cidade santa, o meu povo, o meu país. E o rei gostava dele, o rei autoriza, dá cartas para ir, porque ele ia atravessar muita região de outros povos também dominados. E até mesmo patrícios dele, que não queria restaurar Jerusalém, que era Sambalat, que não aceitava restaurar Jerusalém para não entrar em confronto com o rei, para manter aquele reinado daquela forma. Então Neemias vai para a cidade santa, encontra lá tudo destruído, tudo arruinado, os muros destruídos, os muros arruinados. Mas então, ele vai. E quem vai com ele são pessoas que não têm capacidade de engenharia, de arquitetura, de construção, não sabem mexer com ferramentas, mas eles vão. e no momento que ele se dispõe a ir, Deus começa a dar graça para eles. Então sempre é esse princípio até hoje. Nós não temos como fazer a obra de Deus, não temos a visão do coração de Deus, não sabemos como agradar a Deus, como satisfazer a Deus, mas no momento que abrimos o coração e falamos, oh Deus, mas queremos fazer a tua obra, satisfazer o coração de Deus, queremos cumprir o teu plano na terra. Então aí o Espírito Santo vai dar graça, armas, ou ferramentas, e capacitar, porque ele que vai capacitar. Então sempre nós temos que ter o desejo do coração de Deus, e ele vai capacitar para fazer. Sempre é esse princípio. Então Neemias vai com vários, levanta muitos contrários, mas eles começam a restaurar os muros, e ao mesmo tempo as portas. Então veja bem, doze portas, em cada parte da cidade santa, porque ela era quadrada. os muros cercavam, muralhas quadradas, e lá dentro a cidade. E em cada parte havia as portas, três portas em cada lado da cidade santa. Mas nos interessa não a métrica, ou o tamanho da cidade, ou quantos metros quadrados, porque é uma divergência também nessa parte, de quantos metros, e de quanto era o tamanho, porque havia depois outras restaurações que foram feitas que não há um tamanho bem definido da área de Jerusalém naquela época. Mas era uma muralha quadrada. Muros de quatro lados e doze portas. Três em cada lado dando as doze portas. E veja bem que nos interessa então as portas e os muros. Porque muro representa estarmos protegidos do mundo, do pecado, do ataque, do inimigo e para nos defender desse mundo tenebroso. Então sempre os muros é visto como algo que temos que ter na nossa vida. Nos proteger do mal, da invasão, do ataque do inimigo. e os muros foram sendo levantados de pedra em pedra. Então Jesus sempre é chamado a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Então sempre que você firmar a sua vida em Cristo é como fazer muro, é defender, é proteger. Sempre coloque Cristo em tudo. Ele é o fundamento, a pedra fundamental. em toda situação Cristo tem que ser o fundamento. É no noivado, é no casamento, é nos estudos, é no ministério, é no comércio, é na empresa, em toda área ele tem que ser a base, o fundamento de tudo. Se não for, não haverá muro. Então isso é a visão de Neemias. A visão de Jerusalém é as pedras sempre apontando para Cristo. Tudo que formos fazer, o fundamento tem que ser Jesus. O que é o fundamento? As bases, os princípios, as determinações. Então veja bem, Jesus no casamento, ele não casou, mas ele tem a base do casamento, como ele sendo noivo e a igreja noiva. Qual que é a base? O noivo sacrifica e a noiva honra a ele. As duas coisas caminham junto. Se a noiva não honra o noivo, o noivo não vai sacrificar. O que é honrar o noivo? É pôr ele em primeiro lugar sempre. E o noivo vai sacrificar pela noiva. Então essas duas coisas é o princípio de Cristo. E aí vai prosperar. Agora se um casamento, a noiva já não honra mais o esposo. Vamos supor que a noiva está no WhatsApp e ela é casada, a esposa. Aí ela começa a fazer amigos no WhatsApp. aí manda vou mandar uma mensagem para aquele amigo. Aí manda um coraçãozinho, manda uma beijoquinha, manda uma borboletinha e para o esposo não manda nada. Talvez o esposo nem está lá como amigo. Ela está honrando o esposo? Está honrando outra pessoa. Então aí já começou discrepância no casamento. E ao mesmo tempo o noivo não tem como sacrificar que é dar tudo por ela. Porque o Espírito Santo não tem como operar. Então é isso que está ocorrendo em muitas casas, muitas famílias, em muita situação. Veja a questão financeira. O fundamento é Cristo. O que que Jesus falou? Dá-lhe a César o que é de César, dá-lhe a Deus o que é de Deus. Estão pagos impostos. E também devolva o dízimo e oferte e dê as primícias a Deus. E o melhor para Deus é base de Cristo. Agora a pessoa fala, não, não vou pagar os impostos, vou fazer nota fria. E ele não está no fundamento de Cristo. Ah, mas os impostos estão caros. Mas Jesus falou, dá-lhe a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sempre temos que estar com as pedras fundamentais. Então são exemplos dos muros. Muro é o que vai nos proteger para não sermos derrotados. Casamento, família, empresa, ministério e tudo isso. Sempre procure o fundamento de Cristo em cada situação. até na empresa, até no casamento, no noivado, na família, na vida espiritual. O que Jesus fazia primeiro? Buscar a Deus sua justiça. As outras coisas, é acréscimo. Hoje as pessoas querem as coisas em vez de Deus. Hoje as pessoas querem os cultos para as bênçãos e não para buscar Deus. Os cultos hoje são feitos para as pessoas. Você liga a televisão, está lá o apóstolo vestido de Israel, vestido de roupa de saco, mas está fazendo culto para as pessoas. Para as pessoas ter cura, milagre e resolver o problema. Os cultos não estão sendo feitos para Deus. Temos que buscar o Senhor primeiro. As bênçãos é acréscimo. O culto não é para as pessoas, é para Deus ser louvado, Deus ser conhecido. O culto é para as pessoas se quebrantar diante de Deus pelo pecado e arrepender. Aí o Senhor vem e sara. Mas as pessoas já querem a bênção primeiro, então não está fundamentado na rocha que é Cristo. Aí esse muro então não está adequado, o muro está fendido e logo o inimigo vai entrar. Então por isso que tem os muros de Jerusalém, que é para fundamentar tudo em Cristo, a igreja e cada um de nós. Isso já foi pregado em mais detalhes. Mas passemos então para as portas. Então veja bem um grupo de três portas para cada etapa do muro. Veja bem lá em Neemias 3, no capítulo primeiro, versículo primeiro, está falando da porta do gado, depois no verso 3, a porta do peixe e lá no verso 6, a porta velha, que era a parte frontal dos muros de Jerusalém, a parte principal onde entrava as pessoas já em Israel e a parte principal de entrada da cidade, porta do gado, porta do peixe e porta velha. Veja o que é a porta do gado. Então a porta do gado era justamente isso, para o gado entrar, para as novilhas entrar. Então era uma porta específica para o gado passar e ser levado para o sacrifício lá no altar. E era uma porta específica para o gado, para só entrar gado naquela porta. O que é isto hoje? gado aponta para o sacrifício, para darmos o melhor para Deus. Então todo dia nós temos que saber, Senhor, estou dando o meu melhor para Deus? Estou sacrificando o meu melhor? Não estou falando oferta de sacrifício para pagar a bênção, mas de tirarmos de nós para Deus. A porta do gado tem que estar restaurada. Todo dia a prioridade é Deus. Não é a sua esposa, não é o esposo, não é o noivado, não é o sexo. Isso pode ser segundo plano. mas a prioridade é Deus, nem o seu sono, nem o seu descanso. Deus em prioridade. Essa porta tem que estar restaurada todo dia. Por quê? Porque senão o templo não funciona e precisava do gado para entrar lá e levar o sacrifício para dentro do tabernáculo. Então como está o nosso sacrifício? Aí você vai entendendo porque Jerusalém tinha muros e portas. Veja bem a outra porta, porta do peixe. Então os pescadores só entravam naquela porta, eles saíam lá do mar da Galiléia, como Pedro era pescador, e entrava pela porta do peixe para o mercado para fazer a venda do peixe. Peixe para nós hoje é almas, vidas, gerar pessoas, tirar pessoas da mão do inimigo e conquistar. A nossa vida está realmente restaurada? A porta do peixe está nos levando a ganhar alma? Ou estamos afastados das almas? Ou não está ganhando ninguém? Ou estamos longe das almas? Ou não estamos levando ninguém a Cristo? Então veja bem, o evangelismo ele precisa da porta do peixe, que é uma estratégia que Deus dá para ganhar almas, para as pessoas batizar, para as pessoas filiar, para as pessoas se voltar para Deus. Aí entra a palavra viva, a palavra santa, as profecias, a unção de Deus para ganhar almas, ganhar vida. Mas qual que é as estratégias que as igrejas muitas vezes usam? Eventos? Ou shows? Ou as igrejas virou boate, agora está as igrejas cheias de luzinha, piscando, olha dos cultos, para os jovens e para lá, está ganhando, será para Jesus? Está convertendo ou está só ajuntando gente? Porque quando a pessoa se converte, ele vai ser levado a ser semelhante a Cristo. É o fundamento do evangelho, ser semelhança dele. Então por isso que a porta do peixe tem que estar restaurada, para gerar pessoas semelhanças de Cristo. E veja a porta velha. Por que chama porta velha? Porque quando foi destruído Jerusalém, o Nabucodonosor, arrasou tudo. Uma das poucas portas que ficou lá, que foi a reaproveitada, os batentes dela, e ela permaneceu, por isso que ela foi chamada porta velha, foi ainda aproveitada, só reformou ela, mas ela ficou lá, e ela foi restaurada. E esta porta velha, ela era muito utilizada para os viajantes, os estrangeiros, ou até as pessoas muito doentes, debilitadas, entrarem por ela para não serem atropeladas nas outras portas de entrada. Então ali era uma porta mais reservada, para estrangeiro entrar, para ser investigado, ou pessoas doentes, ou pessoas mais acamadas, que tinham que ser levadas em macas. Então era aquela porta, era usada para isso. Então veja bem para nós hoje, porta velha, o que vai representar? Nós temos que tomar cuidado para o passado não atormentar as coisas ruins, o mal, a doença, a miséria, a maldição, fique para fora. Temos que ter essa porta bem selecionada. Falar, ó Deus, o passado não vai entrar na minha vida mais. As mágoas, o ressentimento, as coisas maléficas, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, filho de peixe, peixinho é, ah, hereditariedade, o pai estava doente, o filho vai morrer com a mesma doença. Isso é para o mundo e o pecado, nós somos gerados em Cristo, somos nova geração e somos restaurados, então o mal tem que ficar, a porta velha, tem que selecionar mesmo, não pode entrar o passado, tem que entrar a novidade de vida. Até isso temos que estar restaurados na vida cristã. Então essa é a parte inicial dos muros de Jerusalém. Agora veja, aí o muro vira para a outra parte, a outra parte, se for para o lado esquerdo de quem entra em Jerusalém, é uma parte que dá visão para o deserto. Aí entra a porta do lixo ou do montoro, tem a porta da fonte e veja bem, e lá depois, lá no final fala a porta de Eliasib ou a porta que é traduzida também meu Deus e Pai, que é uma tradução. Por que mais essas três portas? Porta do montoro, porta do montoro é a porta de tirar lixo. O que que é o lixo? O lixo não podia ficar dentro de Jerusalém, tinha que jogar fora e sair naquela porta e ir lá para aquela área que era até chamado Hades, local onde o fogo não apaga, por isso que o inferno é chamado Hades, e sair pela porta do montoro e os habitantes e quem recolhia o lixo saia por aquela porta, não podia tirar o lixo por outra porta, só naquela e não entrava nada, só saía, só saía lixo. Então como que está saindo mal de nós? Todo dia nós temos que ainda tem mal em mim, pai, ainda eu tenho pensamento de adultério, porque o adultério não é só o ato sexual ilícito, só de pensar já adulterou, não é o que Jesus falou, então tem que tirar os lixos, tem vários tipos de lixo, só de você odiar o irmão e tiver de mal de alguém, você não está só de mal, você é criminoso, a Bíblia declara que quem não ama o irmão é homicida, no código penal, nos artigos 20 em diante e vai falando de todos os artigos do crime, é matar com dolo ou a pessoa premeditou, aí tipifica o crime, matar, que pode ser a pessoa planejou mal, mas a Bíblia declara que o homicida não planejou mal, matou ninguém, só dele odiar alguém já é homicida, então a porta do lixo é isso, é tirar, examinar, senhor, estou odiando alguém, então sou um criminoso, miserável que sou, tem pessoa que condena mais o adultério do que odiar alguém, mas veja bem, qual que é pior, matar alguém, ou adulterou com alguém, porque ele não matou ninguém no adultério, houve um pecado, que tem perdão, mas se matar alguém, a pessoa não volta mais, é crime, e a bíblia declara que se odiar alguém, é chamar de homicida, então é pior, então muitas vezes as pessoas escandalizam com muita coisa, e a própria palavra já dá uma tipificação pior de outras coisas, então a porta do lixo traz a visão do que mais vai desagradando a Deus, e temos que tirar isso de nós, ódio, pensamento negativo, rebelião, é, conluio, fazer, é, manipulação, tantas coisas da raça adâmica, o mal, então sempre temos que ter, se a bíblia declara que os muros de Jerusalém tinham a porta do montoro, então até Jesus voltar, até irmos para o céu, ainda temos que lidar com o pecado, não tem jeito de ficar centinho, centinho aqui na terra, sem nada de erro, mais a porta para tirar e jogar fora e pular para o fogo, tem que fazer uma limpeza todo dia, então não condena ninguém, porque cada um tem que ter essa porta para tirar o lixo para fora, e todo dia produz lixo, todo dia, o lixo vem, por quê? Porque convivemos num mundo tenebroso, maligno, um mundo de horror, sempre vai ter algo em nós, uma dúvida, um desânimo, ou muitas vezes um pensamento ruim, ou muitas vezes a negligência de não orar é pecar também, porque a Bíblia declara quem sabe fazer o bem e não faz, o que comete? Quem sabe fazer o bem e não faz, já é pecado, então se você ficar neutro, você já está pegando, mas não fiz nada, mas já está em pecado, quem sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado, então muitas vezes nós falamos, hoje não vou na igreja, sabe que tem que vir, não vem, já está cometendo pecado, mas aí ele fala, mas que ele adulterou e condena ele, mas a pessoa também não fez nada, já está também errado, como que devemos restaurar as portas dos Múdios além, que é igreja, que é cada um de nós, e veja bem que depois dessa porta, passa para a porta da fonte, que é a porta que as pessoas entravam, para beber água, ou buscar água, ou para se lavarem, então é uma porta que é muito importante também, a porta da fonte, é a porta que para nós representa renovação espiritual, todo dia nós temos que buscar a unção de Deus, água, beber da água viva, renovar não são, essa porta ela ficava sempre aberta para as pessoas entrarem lá na fonte da água, e beber, lavar, e também ter vitória, e também essa porta, ela ia lá para o tanque de siloé, que era o tanque que de vez em quando vinha um anjo, e agitava as águas, o primeiro doente pulava, era curado, então aquela porta sempre levava a água, a saúde, a beber água, a refrigerar do calor, então nós temos que ter sempre essa visão, meu Deus, eu estou realmente em comunhão com Deus, o Espírito de Deus está alegrando de mim, Senhor eu estou orando para o Espírito Santo não se retirar de mim, para ele não afastar de mim, todo dia nós temos que falar com ele, para sempre sermos renovados, vai ficar vários dias sem beber água para você ver, morre, seco, de desidratação, então todo dia temos que beber a água, e a comunhão com o Espírito de Deus, e logo a seguir nessa parte da parte do deserto, que tem a porta do lixo, a porta da fonte, e veja que tem aí a porta de, ela é chamada a porta da casa de Eliasib, então é uma história, Eliasib, e ele é traduzido como meu Deus e Pai, por que chama meu Deus e Pai? Porque nessa porta, era onde as pessoas que precisavam de algum auxílio urgente, ou via um judeu mesmo, um israelita, ou alguém que foi atacado no deserto, ou perdeu o dinheiro, ou perdeu os bens, ou foi para outra parte de Israel, morreu alguém, e ficou sem ninguém, então ele ia para aquela porta, a porta do meu Deus e Pai, e lá já havia pessoas para socorrer, para ajudar, para perguntar o que estava ocorrendo, para auxiliar, se a pessoa tivesse perdido dinheiro, para alguém mais rico, oferecer para ele terra, para ele voltar a trabalhar, então é nessa porta que resolvia as questões de derrota, de prejuízo, mas para levantar a pessoa, então assim, é muitas vezes a nossa vida, temos que falar, Pai, Abba Pai, Senhor, preciso da tua misericórdia, não há ninguém para ajudar, só tu, para me socorrer, faz parte do cristão, mas muitas vezes a pessoa, ele quer chorar, brigar com Deus, ou falar o problema para outro, que não vai adiantar muito, pode falar, mas contando que alguém ajude, mas o principal mesmo é, fala, Abba Pai, Paizinho, preciso de ti para me socorrer, e Deus vai ajudar, é uma porta espiritual hoje, do socorro, bem presente na hora da aflição, mas a pessoa vai chorar, reclamar, blasfemar, aí Deus não tem como operar, então essa é outra parte dos muros, que já foi exaustivamente pregado, aí parte para outra parte dos muros, aí vem a porta, veja bem, que vai falando, a porta dos cavalos, depois no verso 29, a porta oriental, e depois, a porta de Mificade, lá no verso 31, que é traduzido a porta da guarda, veja bem, porta das águas, verso 26, aí vai até, que já foi falado, fica ao lado, quase virando, a porta dos cavalos, o que é a porta dos cavalos? Lá só entrava cavalo, e pegava as cargas, e levava os viajantes, então assim é o cristão, levar a carga um dos outros, sempre temos que saber, que tem alguém pior do que nós, sofrendo e padecendo, como Paulo escreveu, levar a carga um dos outros, ore, interceda pelas pessoas, se alguém está problemático, fala, eu vou orar por você, e vou te ajudar na intercessão, então sempre, é a porta dos cavalos, é levar a carga das pessoas, não, levar o pecado, mas sim a carga, o pecado, podemos, orar, porque, a oração, cobre multidão de pecados, não é o que João escreveu, se orarmos por alguém, o pecado dele é coberto, por multidão de misericórdia de Deus, se interceder, então é a porta dos cavalos, agora as pessoas gostam de acusar, não, aquele errou, que ele fracassou, que ele não presta, que ele perdeu o rumo, é o que mais se fala, mais o cristão, tem que ter a porta dos cavalos, restaurado, quer dizer, levar a carga das pessoas, se colocar no lugar de alguém, que todo mundo está sujeito ao erro, ou tem algum problema, mas o cristão é para ajudar, e assim, é os muros, depois, com as suas portas, e depois, veja, que vai vindo, a porta, oriental, que essa porta, era só usada, para os reis, os reis, era quando Jesus lá, entrou, e eles, forraram o chão, com, com ramos, e Jesus entrou, no jumentinho, e o povo declarou, os anos, é o que vem em nome do Senhor, quer dizer, louvado, o que vem em nome de Deus, era a porta, só usada, para reis, por isso que os romanos, e os judeus, se revoltaram, mas, está entrando ali, Jesus falando que é rei, vai dar revolução, aí que os romanos, vão oprimir mais Israel, e os religiosos, ficaram com raiva, porque Jesus entrou, na porta, oriental, e essa porta, é, o que é, viver cada dia, como o último, Senhor, volte logo hoje, Senhor, estou esperando, a tua volta, é para hoje, é a porta oriental, mas tem cristão, que acha, que vai viver aqui, o resto da vida, fica fazendo tantos planos, e, achando que, a vida é para sempre, aqui não, viver cada dia, como o último, Jesus está voltando, a qualquer hora, e a porta oriental, é uma das principais, que era só, aberta, onde entrava o rei, e ela tem que estar, preparada, para o rei voltar, e nos arrebatar, viver cada dia, como o último, e veja, que a outra sequência, final aqui, da palavra, obra, a porta, da guarda, ou a porta, de Mikfad, a porta da guarda, é onde ficavam, os guardas, onde ficavam, as armas, onde ficavam, os soldados, para, ficar sempre, em alerta, porque eles subiam, os muros, e iam lá, para aquelas torres, e ficavam olhando, observando, ou, com a orelha, no chão, para notar, assim, o barulho, no chão, que ele irradia, o som, ele percorre o chão, em ondas sonoras, eles conseguiam perceber, quilômetros, vindo cavaleiros, de longe, então, eram os guardas, que estavam ali, vigiando, assim é o cristão, vigiar e orar, estar pronto, para as batalhas, contra o mal, veja que, Jerusalém, formada de muros, lá dentro da cidade, pedras, que se formavam, em muros, muros quadrados, portas, de cada lado, três de cada lado, e assim, Jerusalém, foi formada, a cidade santa, e assim, ela aponta, para a igreja, assim ela aponta, para cada um de nós, que cada um de nós, é a igreja do Senhor, então, fundamento em Cristo, para sempre, proteção, as portas, são princípios, para Deus operar, sempre precisamos, desses princípios, veja, cada um deles, a igreja, que torna gloriosa, ela vai ter, o princípio, do gado, o princípio, do peixe, gado, o sacrifício, almas, os peixes, a porta velha, quer dizer, o passado, não manda mais, do lixo, quer tirar o lixo, todo dia, a porta da fonte, que é a água viva, a porta, de Elisabe, quer dizer, pedir a misericórdia de Deus, que ele vai nos socorrer, sempre, a porta das águas, a porta dos cavalos, quer levar a carga, um dos outros, a porta oriental, que é a volta de Jesus, e a porta das guardas, que é, está preparado para as batalhas, e assim então, Neemias, restaura, Jerusalém, começa, a cidade santa, tomar forma de novo, mas os inimigos, tentaram contra, havia poucos para ajudar, Sambalat, que era o governador ali, que era até de Israel, não aceitava a restauração, o próprio povo de Deus, lutou contra Neemias, por isso que o livro de Neemias, ele é muito atual, para hoje, porque será, os próprios cristãos, que vão lutar, contra a igreja gloriosa, é a própria nação, é o próprio povo de Deus, que vai combater, a restauração, para o avivamento, porque quem mais combateu, restaurar Israel, não eram os inimigos, não era nem o rei Astaxés, que já tinha dominado tudo, ele deu até ordem e cartas, para Neemias, mas eram os patrícios, eram os que estavam lá, e remanescentes, ou os que sobraram, eram os judeus, comandados por Sambalat, que não aceitava, ver de novo o templo, restaurar, queria do jeito que estava, estava acomodado, não queria mais, templo restaurado, para Deus ser louvado, mas ele, usufruia do reino, ele serviu a Deus, eles acreditavam em Deus, mas eles não queriam mais, era o templo, eles não queriam mais, os muros de Jerusalém, eles não queriam mais, um povo, focado em Deus, e era o próprio Israel, que combatia Israel, então a visão de Neemias, ela é atual, porque nos últimos tempos, é o que vai ocorrer, na medida, que Deus vai falando, com o seu povo, para restaurar, para sermos igreja gloriosa, as portas restauradas, os muros, para a volta de Cristo, para ganhar alma, combater o pecado, enfim, para termos o melhor de Deus, você vai notar, que o que mais vai combater você, não vai ser nem demônio, mas as pessoas, que dizem servir a Deus, que não querem, querem viver, servindo a Deus, mas como querem, e não como Deus determina, isso ocorreu com Neemias, e a história é cíclica, a história se repete, ela sempre volta, no mesmo ciclo, se ocorreu com Neemias, ocorrerá com a igreja no final, mas Deus deu vitória, porque Neemias não desistiu, os fiéis aumentaram, e a cidade santa, voltou a brilhar, e Deus se louvado, amém? Então essa é a palavra, sobre toda a questão de Neemias, porque as mensagens foram pregadas, em detalhes, mas agora, as mensagens nessa semana, é visão geral, da visão gloriosa, porque estamos já no final, do primeiro semestre, já vai entrar, para a parte final do ano, e temos que nos renovar, se estamos realmente, aumentando a unção, sendo restaurado, preparando para a volta do Senhor, ou batalhando, vencendo a raça adâmica, se estamos realmente, combatendo o pecado, ou guardando o pecado, portas sendo restauradas, então isso é individual, cada um tem que cuidar, dos portas de Jerusalém, nós não temos que julgar, condenar ninguém, cada um tem que ter as portas, porque agora, cada um é a igreja do Senhor, então essa é a palavra para hoje, e amanhã é outra mensagem, que será resumida, mas de forma geral, da visão gloriosa, outra parte amanhã, então as palmas bem forte, para louvar o santo nome, do Senhor Jesus, fique então de pé, e vamos orar, Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos na última semana, deste mês, que também é a última etapa, do primeiro semestre, de mais um ano, que já vai caminhar para o final, Deus está abreviando os dias, os dias estão passando rápido, mal o ano começou, já está na metade para o final, Senhor, estamos agora na campanha, renovando-se a visão de Deus, vivendo a palavra de Deus, para sabermos que nível que estamos, aonde devemos mais nos concentrar, arrepender, pedir misericórdia, clamar a Deus, ser aprovado na unção, ser restaurados, como os muros, os de Jerusalém, as portas de Jerusalém, que aponta para a igreja, que a igreja é cada um de nós, Deus de amor e misericórdia, abundante vitória a todos, que vieram nesta noite, abençoa amanhã também, a tarde e a noite, que é mais uma etapa, desta ministração, que é sequencial, não a mensagem diária, mas cada dia, uma mensagem voltada, para a palavra da igreja gloriosa, para a igreja que se santifica, para o povo, que Deus tem chamado, para a sua maravilhosa luz, e reinar com ele eternamente, Senhor nos ajuda, nos perdoa de todo pecado, de todo mal, de todo engano, nos ajuda Pai, a combater o homem caído, o homem adâmico, que é um inimigo, que tenta até, confrontar o próprio Espírito de Deus, nos ajuda Pai, a andar em santidade, em novidade e vida, nos ajuda Pai, apaga o passado mal, não deixa o pecado dominar, nos ajuda a pagar a alma, vida, aguardar Jesus todo dia, Senhor amado, Jerusalém foi destruída, várias vezes, ó Pai, mas ela foi restaurada, no plano de Deus, sim ó Pai, assim tu deixou ocorrer, para mostrar, que sempre, que não dá crédito, a tua palavra, o inimigo vem destruir Jerusalém, mas sempre Deus, quer restaurar, e assim a igreja, nos ajuda Pai, a andar não são, ser restaurado, viver a visão de Deus, não tire de nós, o teu Espírito jamais, nos ajuda, a prosseguir na fé, Senhor nos ajuda, a sermos aperfeiçoados, abençoa, esta campanha, de final de mês, que é cada dia, uma mensagem, renovadora, da visão de Deus, abundante graça, a todos, que vieram, a cura, o milagre, a libertação, a vida, abundante, para todos, nos ajuda, amado Espírito Santo, nos ajuda, a viver, segundo o plano de Deus, nos ajuda, a viver de acordo, com os desejos do Senhor, nos ajuda, a fazer, a tua vontade, e nos ajuda, a compreender, porque Neemias, foi tão confrontado, pelos próprios judeus, a não, restaurar Jerusalém, as portas, mas ele prevaleceu, e os próprios, patrícios dele, que caíram por terra, Pai, nos ajuda, a compreender, essa questão, dos últimos tempos, que é a própria igreja, que muitas vezes, reagirá contra, a própria visão de Deus, mas eu tenho os fiéis, que prevalecerão, com certeza, vida abundante, a todos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, uma salva de palmas, para louvar, e bem dizer, o santo nome de Jesus, amém,